Estamos de volta com o Esporte UESB e agora com os outros resultados do futebol amador no fim de semana. Então vamos lá. Pelo Campeonato Municipal da LCDT temos os três últimos confrontos da primeira rodada. E os placares foram os mesmos todos os jogos, terminaram em 2x1. Com Vila Nova perdendo para o Grêmio, o Maru vencendo o Cadígia e o Moicano perdendo para o Botafogo. Já na Copa Crest, o Biriguites perdeu para o Comercial Queiroz por 3x0. Morada dos Pássaros e Juventude empataram em 1x1. O Vila Bonita venceu o Santa Helena por 2x1 e o Ponte Preta venceu o RVNK por 2x0. Por fim, tivemos o Campeonato Aberto do Capinal, onde o Palmeiras perdeu para o Bragantino por 5x2. Foi jogo, viu gente? E o Maru do Alvino Brito venceu, olha só. Mas agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de balé, de pilates. É isso aí. Eu não sei muito bem o que é, né Josi? Tem uma matéria aí sobre o Extend Bar. Vocês conhecem? Acho que não, né gente? É uma modalidade nova que está surgindo aqui na cidade. Confira aí nessa matéria. O balé é uma dança nascida na Itália, no século XV. E é caracterizada pela delicadeza dos movimentos e precisão dos passos. Nos dias atuais, essa arte tem influenciado outras modalidades. O Extend Bar é uma delas, a técnica que utiliza alguns movimentos do pilates e do balé. O Extend, então, é uma modalidade de fitness em que você tem elementos do pilates com exercícios do balé num ritmo aeróbico, visando a queima calórica e também a definição muscular. Corpo mais flexível e mais definido. Essas são alguns dos benefícios proporcionados pela modalidade. O Extend é uma aula de 55 minutos em que a gente trabalha toda a musculatura corporal. Então, a gente é uma aula dividida em aquecimento, exercícios para a parte superior do corpo, braços e costas, exercício para pernas e glúteos. E o exercício, a aula, a parte final, que é o exercício e a parte inferior do corpo. Bruno Ribeiro é dançarino e ator. Ele afirma que depois das aulas de Extend, seu corpo ganhou mais flexibilidade, músculos e a postura, até mesmo no dia a dia, melhorou. Assim, já vai fazer três anos que eu pratico o Extend. E, assim, ele é uma coisa que veio a conciliar na minha vida de bailarino e ator, porque ele trabalha o corpo, a mente, nos ajuda a ter postura também, né? E assim trabalha a respiração, entre outras coisas. A professora Lisandra explica como ela usa dos instrumentos durante a aula, que vai de pesos até elásticos. Bom, Lisandra, agora você me explica esse pezinho, como você utiliza na sua aula. Esse é um pezinho de meio quilo, tá? Que o que faz a gente ter um resultado com o exercício dele são as repetições que a gente faz e a intensidade do exercício. Normalmente, com o pezinho, a gente faz exercício para as costas, para o ombro, para a musculatura bíceps, peitoral. Todos os exercícios para a parte superior do corpo, a gente faz com os pezinhos na mão. E a bola? A bola, a gente, é usada de uma forma variada. Tanto ela pode ser usada para trabalhar a parte superior do corpo, como para a parte inferior. Por exemplo, musculatura posterior de coxa. Excelente exercício, que é a compressão da bola nessa região. Trabalho posterior. Posterior, certo? Além disso, a gente pode usar ele durante abdominais, para a musculatura interna da coxa, fazendo a pressão e outros exercícios. Quais são os outros instrumentos que você utiliza? A faixa da yoga, em que a gente trabalha muito o equilíbrio, intensidade de equilíbrio nela. E o elástico. Esse elástico, que a gente trabalha tanto para a parte superior do corpo, em vários exercícios, como também para a parte inferior. A aula é dinâmica. A utilização dos objetos durante a aula exige muita disposição do aluno, como conta Bruno. O Xtend, ele não para um minuto. Então, é uma aula que é contínua. Então, tem alguns exercícios que a gente faz que exigem mais do nosso corpo. Por exemplo, abdômen, braço, perna. Então, você tem que ter força de vontade mesmo para poder estar fazendo. É, gente, vocês viram aí que dá para suar mesmo a camisa ou qualquer roupa que vocês estiverem participando, né? Agora, Ingrid, você tem uma matéria especial para a gente, né? É, e por falar em suar a camisa, as meninas estão suando a camisa no BoxFit. Confira aí. O boxe é um esporte de combate, criado entre os séculos XVIII e XIX na Inglaterra. É disputado em um ringue e tem como principais boxe o jab, direto e o cruzado. Quem pensa que o boxe resume aos jabs diretos lá no ringue está muito enganado. Uma das artes marciais mais praticadas em todo o mundo está invadindo as academias. Bom, BoxFit, a diferença do BoxFit é que esse BoxFit é uma junção do boxe com treinamento funcional. No qual possibilita o aluno fazer um treino corpo inteiro, trabalhando toda a região do corpo de forma íntegra. Aí, a ideia do BoxFit é proporcionar para o aluno uma qualidade melhor de vida e de saúde, no qual ele fica em sintonia com o seu corpo e sua mente constantemente. Essa modalidade apresenta vários benefícios, como a melhora da autoconfiança e diminuição do estresse e ansiedade. E apresenta resultados físicos de forma mais rápida do que outras práticas de exercício, como a musculação. O boxe trabalha bastante a região abdominal, cintura, membros inferiores e superiores do corpo. O aluno vai obter, diferenciamento da musculação, ele vai obter de uma forma mais rápida. Benefícios como o ganho de força, reflexo, habilidade motora melhor, equilíbrio e entre vários outros benefícios. Como mulher gosta muito de novidade, as aulas de BoxFit são dominadas por elas, que veem na modalidade uma forma de se divertir e ficar mais bonita, além de cuidar da saúde. Olha, eu cheguei aqui, acima do peso, depois que comecei a praticar o boxe fitness, meu corpo mudou, mudou para melhor. Assim, a modalidade é uma arte, um esporte marcial que começou agora para todos. Além de você estar praticando esporte para ficar bonita, você também está ficando melhor à saúde também. Joelma Mendes confirma que em apenas cinco meses de prática, já consegue observar muitos dos benefícios que o boxe fitness pode proporcionar. Você perdeu um bom peso, você cria resistência física e a modalidade é super maravilhosa. Você tem aquela resistência boa mesmo, de você fazer qualquer outra atividade, porque essa ganha resistência mesmo. Joelma, que vinha da prática esportiva intensa do Muay Thai, viu no boxe fitness uma modalidade excelente para deixá-la mais bonita e confirma que o novo esporte é sim dominado pelo sexo feminino. Durante essa perda de peso, eu pude ver a modalidade como esporte favorito da mulherada agora, que o esporte no momento é esse. Apesar de ser dominado por elas, o boxe fitness é para todo tipo de pessoa e, segundo o professor Fábio, de qualquer idade. O boxe fitness é um exercício físico, então não tem idade. Desde criança até o mais velho, o importante é não ficar parado, sempre praticando exercício físico. Nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você não pode perder o colo-colo e vitória da conquista jogando aqui no Amantão, viu? O bicho pegou lá dentro. O bicho pegou lá dentro.